Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar dessa linda, muito conhecida e até mesmo famosa ave, a asa branca, que inspirou o grande Luiz Gonzaga nessa canção tão famosa que leva o nome dela. Ela também, a asa branca, é conhecida como trocal, e nos últimos anos é possível ver essas aves nas grandes cidades. Ela está se adaptando à vida urbana. Eu sou o professor Carlão, e aqui no nosso canal falamos da observação de aves na natureza, da reprodução e da criação de aves em cativeiro. Se você gosta de aves, sugiro a você, inscreva-se no nosso canal, clique no sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Mas se você já é inscrito, já está acostumado aqui no nosso canal e quiser participar com a gente também, deixe um comentário, uma dúvida ou uma sugestão e eu terei o imenso prazer em te responder. Olha só, a asa branca, ou trocal, como também é muito conhecida, é uma ave columbiforme, da família columbidae, e também é conhecida como trocal em Minas Gerais, e como pomba legítima, pomba carijó, pombão e pomba verdadeira. Esses são alguns nomes dessa ave Brasil afora. E você, sabe um outro nome, conhece na sua região essa ave por um outro nome? Se for o caso, deixe um comentário aí no vídeo para que a gente também passe a conhecer. O nome científico da asa branca significa pombo, barulhento e com sabor amargo. Esse sabor amargo está relacionado ao relato de nativos que diziam que a carne desta ave tem um sabor amargo. Essa ave mede cerca de 35 centímetros de comprimento. As cores são bem características, numa mistura de marrom, cinza, preto e branco, e ainda um roxo metálico muito bonito. O canto é baixo, rouco e repetitivo. A asa branca é meio desleixada ao fazer os ninhos. Normalmente, os ninhos são muito mal feitos, e frequentemente elas acabam perdendo os ovos que rolam do ninho e até mesmo alguns filhotes costumam cair do ninho antes da hora. Elas se reproduzem o ano inteiro. Quando acasalados, o macho demarca um território. Essas pombas costumam se alimentar de pequenos frutos coletados nas árvores ou catados no chão. Elas também costumam frequentar quintais e galinheiros, aproveitando o milho e a quirera que são oferecidos às galinhas. A trocal está presente em boa parte do Brasil. São muito frequentes no sul e sudeste. E elas só não são encontradas no extremo norte do Brasil. Se você gosta também dessa ave, a pomba trocal ou asa branca, e conhece ela então por um outro nome, não esqueça, deixe um comentário aí para nós. Um abraço e até um próximo vídeo. Tchau. Tchau.